Boa noite pra você ligado na tela da EA Sports, juntos a partir de agora a bola já vai começar a rolar nessa noite pra lá de agradável. Meu nome é Gustavo Villani e aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. E continua a maratona, mais uma rodada, mais três pontos em disputa. Tô esperando um grande jogo aqui Caio. Vamos ficar esperando por um jogo de qualidade, com as duas equipes se empenhando bastante em campo. Time definido, empurrado pela galera, olho na tela. Time montado num 4-3-3, Caio, dois pontas abertos, fala amigo. Eu gosto desse esquema, Villani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária. Do outro lado, time também pronto escalado. Temos outro 4-3-3, Caio. A preocupação com os pontas deve prender bastante as linhas de quatro defensivas do adversário. Se um lateral avançar sem cobertura, vai deixar um buraco lá atrás que pode custar caro. Abita ao árbitro, a bola rola, vamos nessa a partir de agora. Bora, Villani. Bola enfiada pra correr. Parecia um lance promissor, não deu. Vem descendo em direção ao gol. Sai pela linha de fundo, é tiro de meta. Tiro de meta. Tomou na boa, na bola A bola gira pelo gramado de pé em pé Eles tocam com paciência E agora, quer um ver Perde a chance Clara de gol, Caio Seria o gol para abrir o placar Já no comecinho do jogo Faltou capricho na finalização E isso pode custar caro Palmas para ele Se antecipa e corta o passe Sobrou o campo para o time jogar Finalização tranquila para o goleiro Que bola enfiada Vamos ver Para fora Que perigo Que chute Foi esse Atento no lance Intercepta e mata o ataque O contra-ataque O contra-ataque está desenhado Olha só Pode fazer para desempatar Desce no contra-ataque Isolou Pegou mal na bola Desperdiça o contra-ataque É só tiro de meta, Caio Eles conseguiram envolver bem a marcação Mas a finalização saiu muito torta O contra-ataque está desenhado O time não está sentindo o peso de jogar fora de casa E ficou bem mais com a bola nos últimos 15 minutos E criaram muitas chances Mas não tiveram a felicidade Para fazer o gol da vitória É só uma questão de tempo Esse gol vai sair Procura um espaço ainda para jogar Manda direto Trava o chute Segue o perigo Bom corte Eles vinham com o perigo Dá para sair o contra-ataque Perde a posse da bola O contra-ataque parecia bom Essa é a chance de gol que faltava A torcida está esperando o gol nesse escanteio Escanteio cobrado na área Estava ligado para afastar o escanteio O auxiliar confirma Tiro de meta Bola de pé em pé Buscando o gol da vitória Toca entrega a bola de presente Ligado Corta o passe E a arbitragem E a arbitragem confirma Mais dois minutos para serem jogados Dá para armar pela lateral Mete o goleio E a arbitragem encerra o primeiro tempo Fim de papo Por enquanto Trila o apito Vamos nessa Bola rolando de novo Segundo tempo Prefere ir por dentro Passe interceptado Recupera bem a defesa Divide só a bola Desarma Que passe foi esse Para tudo que eu quero descer Bola sem direção É só lateral Em substituição nas duas equipes A batalha é travada Na área técnica também Eles se fecham lá atrás Retranca está armada Na espera de um erro Para contra-atacar Enfia a bola Bota para correr Ele viu Ele deu É pênalti Quem sabe o primeiro gol do jogo Partiu Defendeu Defendeu Pênalti Ele vem carregando o ataque E já tem recuperação na posse de bola Tenta a bola Tenta a bola enfiada Impedimento marcado Subiu a bandeira Queimou a largada Caioba Caiu na linha burra Nessa defesa Levou a melhor Roda uma bola de pé em pé Com paciência Querendo pular a frente No placar Sem perigo O cruzamento A bola vai fácil 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 para o goleiro E garotão Se lambuzou todo Deu de graça Para fazer Para desempatar Gol De quem sabe De quem tem frieza Ele passa a frente No placar Com esse gol Tem que pagar geral Com a defesa Depois de tomar um gol desses No rebote Cadê a cobertura? Vai recomeçar Tem bola para rolar Que grande fim de jogo Conseguiram ficar a frente No placar Da reta final Tocou para quem? Fantasminha Camarada apareceu Para o domínio Não conseguiu É só lateral Substituição Vamos ver quem sai Quem entra 30 minutos Teremos mais 15 Pelo menos Com bola rolando Antecipe Quarta na área Olha a chance Pode sair rápido No contra-ataque Bola de pé em pé Qualidade Precisão Calma Que bola Para empatar Bom desarme Na hora certa Afasta o perigo Olha só Olha só a pressão Para empatar o jogo No finalzinho A bola A bola não passa A bola não passa por ele Opa É pênalti Atenção Jogo parado Vai mudar Partiu para a bola Pode empatar Gol Pênalti bem batido Bola para o fundo Do gol O time estava na roda Tomando totói Agora acha o gol Surpreendente E é o tipo de bola Que pode mudar A cara da partida Um a um No placar Jogo aberto Bola roubada O bote foi preciso Eles vêm para buscar A vitória Deve ser o último ataque A defesa recupera Mata o ataque Que era bom Olha lá Canto alto A esquerda Está acabando o jogo Última volta Do ponteiro Do relógio Apita o árbitro Jogo empatado Do ponteiro Do ponteiro Obrigado por assistir.